Música Olá meus amigos, sejam bem vindos ao canal Terra Plana Evidências, eu sou o Alê se você ainda não for inscrito, inscreva-se agora mesmo e seja bem vindo também, e nesse vídeo meus amigos, nós vamos tocar num assunto meio delicado, que pode aí de repente dar medo em algumas pessoas ter alguma dificuldade pra dormir hoje a noite, então como eu sempre falo galera, o plano espiritual ele é tão real quanto o plano terrestre, na verdade na verdade mesmo galera quem ainda não assistiu esse vídeo aqui tem que assistir o reino elétrico galera, tudo aqui é espiritual tudo aqui, tudo aqui é eletricidade, então assista, quem ainda não assistiu, assista esse vídeo aqui, pra entender um pouco melhor do lugar que a gente vive aqui, beleza? a gente só tem a percepção que existe algo físico aqui mas tudo é formado por eletricidade e eu deixo bem explicado aqui nesse vídeo o reino elétrico beleza galera? então vamos lá, eu recebi um comentário muito obrigado aí a todos vocês que sempre comentam os nossos vídeos, eu faço um esforço pra tentar responder todos às vezes não dá, mas aí quase sempre eu consigo né, achar um tempinho responder aí né, mesmo que seja muito obrigado pela presença vocês podem ter certeza coisas que eu sempre vou aí responder os seus comentários tá e muito obrigado a você que já deixou o seu like então meus amigos eu soltei esse vídeo pela manhã, né quem é essa mulher misteriosa ela foi vista no fim do mundo lá na Antártida, né tá bem interessante também e eu recebi um comentário inclusive fixei aqui no topo muito interessante que me chamou muita atenção da irmã Raquel Brandão então irmã Raquel muito obrigado pela tua participação de sempre sempre com comentários excelentes contribuindo aí com o conteúdo do canal né então fica aqui o meu agradecimento e ela colocou assim Ali, fiquei pensando sobre aquilo que você disse sobre os planetas terem a ver com os anjos caídos e lendo Judas ele fala que eles os caídos são estrelas errantes errantes do grego é planetes que vem de planes que por sua vez significa que leva alguém a pensar ou agir erroneamente impostor corrupto enganador seria o caso dos caídos estarem presos dentro dos planetas então na Antártida teria outra coisa poderia ser algum ser congelado da época do dilúvio com um DNA intacto onde a ciência clonaria a descendência dos caídos rapaz meu juiz vai acabar dando nó de tanto pensar nessas coisas tô igual o Leandro modo conspirador ativado é todos nós né sempre ativado né então nós eu não me ofendo quando alguém me chama de conspirador mas de jeito nenhum até porque eu conspiro mesmo né contra todas essas coisas erradas aí que a gente encontra por aí né principalmente sobre formado a terra complicado né então somos todos conspiradores tão felizes globitos os globitos que acompanham o canal tá aí ó somos conspiradores então a gente vai dar uma analisada agora aqui tá no que a irmã Raquel comentou aqui então a gente vai ir pra fonte né então ela citou aqui o livro de Judas né de repente você que não tenha muita intimidade com a Bíblia você pode estar achando caramba os caras estão falando até do traidor Jesus pra querer falar da terra plana meu amigo meu amigo existem dois Judas na Bíblia né um que foi o traidor e este aqui que a gente vai ver agora que foi um servo né do nosso Messias aqui na terra tá então olha que interessante o que diz aqui né no versículo 6 tá no livro de Judas não o traidor o servo tá esse livro de Judas na Bíblia impressa se eu não me engano ele está antes de Apocalipse tá alguém pode me corrigir aí se eu estiver errado nos comentários mas eu acho que é isso na Bíblia impressa é antes de Apocalipse e daí diz assim no versículo 6 e quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais mas abandonaram seu próprio domicílio o céu ele os tem mantido ele quem o criador né olha aqui com E maiúsculo toda vez que você encontrar ele com E maiúsculo olha aqui depois de uma vírgula ainda tá se referindo ao criador beleza ele os tem mantido em trevas presos concorrentes eternas para o julgamento do grande dia e essas densas trevas nós podemos observar principalmente em filmagens de balões estratosféricos de alta altitude então nós conseguimos visualizar o plano estendido da terra a terra plana daí vem o sol eu de repente coloco uma imagem para vocês e acima do sol é só trevas é uma escuridão total é um breu total e vocês sabiam que a pseudociência eles não conseguem explicar eles não conseguem explicar esse movimento retrógrado dos planetas eles não conseguem olha só que interessante os astrônomos há muitos séculos descobriram que todos os planetas que possuem órbitas externas a órbita da terra mentira a terra não possui órbita somente as coisas lá em cima que possuem em certa época do ano recuam em sua trajetória galera os planetas eles estão indo no movimento daqui a pouco eles recuam daí eu pergunto para os globitos que acompanham o canal aonde é que está a inércia aonde é que está a inércia eu já vou mostrar o movimento que eles fazem descrevendo um laço no céu retomando depois o sentido anterior da sua trajetória os astrônomos perceberam então que durante esse período esses planetas descrevem um movimento retrógrado mas na verdade olha o golpe esse movimento é um movimento aparente em razão das posições da terra e do planeta o velho golpe do aparente o sol se move é aparente mas e a terra? não essa posição fixa da terra estacionária é aparente também ai meus amigos piada cara acreditar no globo o cara tem que ser muito lerdo o cara tem que estar num sono profundo pelo amor de Deus né daí olha só o movimento que eles fazem cara olha aqui Marte ele está indo indo daqui a pouco cara ele recua ele recua do movimento que ele estava fazendo olha só ele estava indo lá ele voltou de ré e foi de novo tem noção aqui já era inércia já era inércia porque um corpo em movimento se mantém em movimento como que ele como que ele voltou de ré aqui meu amigo como que ele voltou de ré a ciência não explica a pseudociência não explica Marte os planetas eles não poderiam fazer esse movimento aí no modelo aerocêntrico não poderiam tá não poderiam daí eles colocam desculpa não isso aí é aparente se a gente está vendo aqui no céu cara que eles fazem isso devem dizer que é aparente também é tudo aparente meu Deus do céu mas o mistério não para por aí galera olha só o que que fala o livro de Gênesis livro de Gênesis na criação não cita estrelas errantes declarou Deus haja luminários no firmamento do céu domo a fim de separar o dia da noite e sirvam eles para sinais para definir as estações dias e anos e que sejam também luseiros nos céus para iluminar toda a terra e assim aconteceu Deus fez os dois grandes luseiros o maior o sol para governar o dia e o menor a lua para regular o andamento da noite e formou também as estrelas aqui galera não está se referindo as estrelas errantes que fazem esse movimento errôneo que a gente viu não está se referindo aos planetas está se referindo às estrelas que fazem o movimento ao redor da polares então nós temos a polares fixa acima do centro norte todas as outras estrelas fixas em suas constelações fixas relativas revolvendo os círculos perfeitos ao redor de polares como vocês podem ver aí então essas são as estrelas de Gênesis então a gente vai ter que continuar pesquisando galera porque temos duas hipóteses uma o criador não citou no momento da criação porque eles já existiam assim como também as águas do mar primordial ou duas esses supostos planetas essas estrelas errantes surgiram galera no dilúvio no grande dilúvio porque existiam seres terríveis aqui na terra e possivelmente e muito provavelmente galera são prisões eletromagnéticas de anjos caídos que andavam aqui sobre o plano terrestre junto com os homens daquela época podem ser os anjos que dormiram com as mulheres que nasceram os neflins né galera então a gente tem que pesquisar isso aí mais a fundo então o criador aprisionou esses seres nessas prisões eletromagnéticas que a gente conhece como planetas sinistro a gente pode combinar de repente na próxima sexta-feira né a gente tá fazendo uma live por semana então de repente na próxima sexta-feira a gente faz uma live só falando sobre esse tema aí tão misterioso polêmico e polêmico o que vocês acham deixe aí nos comentários a gente vai ficando por aqui tá compartilhem esse vídeo galera compartilhem aí né pra que mais pessoas sejam alcançadas né por esse conteúdo né peçam de repente aí pros seus familiares se inscreverem aqui no canal dá uma força pra nós seus amigos muito obrigado muito obrigado pela sua presença também a sua companhia é sempre muito agradável estamos juntos e até o próximo vídeo valeu tchau